Olá, muito boa noite! Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Terra Viva, Debeona TV, especial direto do Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, que acaba de ser reinaugurado após a reforma que passou. Belíssimo o museu. E nós estamos acompanhando aqui o lançamento do Brasil Agribusiness, um hub de comunicação, conteúdo, negócios e entretenimento para o agronegócio, um projeto que pretende conectar os diversos elos envolvidos no nosso setor produtivo. E, claro, a programação toda aqui desta noite do Terra Viva é ao vivo, direto deste grande lançamento, esta grande novidade tão aguardada aí para o nosso agronegócio. E ao meu lado eu recebo a Adriana Verde, ela que faz parte da assessoria técnica da Secretaria de São Paulo, também é vice-coordenadora da APTA e também diretora da Fundepag. Adriana, muito boa noite, bem-vinda ao nosso Terra Viva, Debeona TV, especial aqui nesta grande noite, viu? Boa noite, eu que agradeço o convite e poder compartilhar desse momento tão importante para o agro paulista e brasileiro. Adriana, a gente tem um importante projeto para destacar daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria que você falasse também sobre a importância deste lançamento que a gente está acompanhando aqui, que é o Brasil Agribusiness. Por favor, é um projeto importante que vem aí com uma ideia bastante inovadora também, né, Adriana? Com certeza, a gente, o grande conceito desse projeto, né, é exatamente fomentar o agro, né, exatamente conectar os produtores aos consumidores, né, do campo à mesa. Esse é o grande conceito e que a gente tenta consolidar, né, contribuir para a consolidação do agro e desses produtos excepcionais, né, com uma qualidade já tão consolidada, né, é muito prazeroso poder contribuir para a valorização desses produtos e para o agro do Brasil. Exatamente, né, essa é a meta aí, conectar os diversos elos, porque o nosso agronegócio é rico, cheio de iniciativas, de soluções inovadoras, há muitas oportunidades dentro do setor e esse projeto quer conectar essas grandes ideias, né, e bom, e a gente também vai falar aqui dentro do lançamento de uma outra iniciativa que está sendo divulgada aqui hoje, que é o projeto Origens, e aqui nessa festa tão bonita, né, estão sendo servidos diversos produtos aqui para o público, queijos, salames, vinho, cachaça, e são produtos aí de produtores artesanais aqui do estado de São Paulo, que participam do projeto Origens e é desse projeto que a Adriana veio falar para a gente. Adriana, conta um pouquinho para a gente o que é o projeto Origens, a importância dele, o objetivo grande aí de resgatar, né, tantos produtos, a cultura aí no Brasil todo, o Brasil agro. Esses produtos já fazem parte da cultura, da tradição, né, das manifestações culturais, das vivências de determinados territórios do estado de São Paulo e do Brasil, e a concepção do Origens dessa proposta maravilhosa é exatamente valorizar esses produtos, resgatá-los, né, e trazê-los para os lugares onde eles merecem estar, né, estar próximos dos formadores de opinião, né, para que eles sejam reconhecidos pela qualidade que eles já demonstram, né, e a gente tem um orgulho enorme de poder trazer esses produtores, trazer esses produtos para uma vitrine tão importante, né, do agro, que é esse museu maravilhoso, né, que nós estamos, usar esses espaços para valorizar esses produtos. Exato, e a Adriana, inclusive, preparou aqui para a gente, né, a nossa mesa aqui toda especial, trazendo alguns desses produtos, como eu mencionei, né, são queijos, são cachaças, vinhos, todos os produtos, né, de produtores artesanais aqui do estado de São Paulo, e o Projeto Origens, você estava me explicando, Adriana, ele congrega aí várias iniciativas, né, com esse objetivo aí de resgatar, de levar assistência, regulamentação para esses produtores, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa agenda que vocês programaram para essas exposições, como a gente está acompanhando aqui no lançamento do Brasil Agribusiness, e também todas as ações que o projeto contempla. A Secretaria da Agricultura do estado de São Paulo está desenvolvendo, principalmente nessa última gestão, várias ações direcionadas para a pequena produção, os pequenos proprietários, vamos dizer, do agro, né, a agroindústria artesanal, né, a agricultura familiar, vamos dizer. Então, a Secretaria, através do projeto Artesanais SP, tem promovido uma série de oficinas, junto às concentrações, às principais concentrações de produtores, aí os produtores de cachaça, da charcutaria, dos queijos, né, dos vinhos e geleias, né, são uma variedade enorme de produtos de muita qualidade, e o grande objetivo é fazer com que eles sejam, ganhem cada vez mais qualidade, apresentação, né, e porque o potencial desses produtos é enorme, o potencial de desenvolvimento territorial. Exatamente, e mais, né, envolve aí várias frentes, né, Adriana, É a valorização do produtor rural, do produtor artesanal, do pequeno produtor de São Paulo e também de outros estados, e também, né, chega ao turismo rural, ao resgate da cultura, da história, das receitas aí, de todos esses produtos. É, exatamente, esses produtos, eles, então, como expressões de territórios, na verdade, né, eles extrapolam o agro, eles extrapolam o agro e refletem aí no turismo, acabam se tornando recursos de atração, né, de turistas, e de certa forma, eles acabam influenciando, impactando outros setores da economia do local, né, do território local. E, então, desenvolve redes de restaurantes, né, hospedagens, rotas gastronômicas, e isso tudo são vetores de desenvolvimento. Sem dúvidas, e tem muitos produtores nos acompanhando agora, Adriana, que podem estar ouvindo falar, né, do projeto Origens pela primeira vez, e ficam interessados, obviamente, em participar dessa iniciativa. Como que ele pode fazer isso? Onde que ele pode procurar a informação? É possível entrar no projeto? É sozinho? Tem que ser por uma associação? Conta pra gente como é que funciona. Então, nós estamos fomentando, né, diversos cursos também. Agora nós vamos começar, até esse momento, nós levantamos muitas informações sobre esses produtores, sobre esses produtos, né, a ideia é fomentar as boas práticas de fabricação, a apresentação, né, e expô-los em importantes eventos como esse, né. Então, esse é o grande objetivo, é fazer com que eles apareçam cada vez mais nessas vitrines, né, que sejam valorizados, porque realmente eles podem ser, né, eles constituem esses vetores de desenvolvimento. Sem dúvidas, ganham projeção, né, e aqui a gente está acompanhando aqui um grande público, são representantes aí de vários segmentos do agro que participam deste lançamento aqui no Museu do Ipiranga, do Brasil Agribusiness. O lançamento oficial, inclusive, está sendo realizado neste momento aqui em que a gente está na apresentação do Terra Viva DBO na TV. E, além, né, dessa iniciativa, dessa exposição hoje aqui, vocês já levaram esses produtores para outras ações no decorrer do ano e tem mais uma agenda aí até dezembro, é isso, né, Adriana? Sim, com certeza. Quem tiver interessado, então, pode nos procurar na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, né, e nós, sim, temos uma agenda importante já montada para a exposição desses produtos, né, nós começamos aí no Mesa São Paulo, onde assinamos uma lei de alterações em alguns pontos do CISP artesanal, né, da fiscalização, então, tivemos a presença aí do governador assinando a lei, depois nós participamos no Palácio dos Bandeirantes, em toda a regulamentação dessa lei, né, participamos do Pavilhão dos Artesanais na AgriShow, uma das maiores feiras aí de máquinas e equipamentos, né, no Brasil e na América Latina, nós tivemos a oportunidade de contar com o Pavilhão dos Artesanais, né, e temos, sim, agora, né, nessa proposta maravilhosa do Brasil Agribusiness, né, com essa concepção dos Origens, estarmos participando de diversas feiras, até a realização do evento, se Deus quiser, no próximo ano, né, como está aí já agendado. Exatamente, um grande evento já programado aí para junho de 2023. Adriana, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso Terra Viva DBO, na TV especial, aqui direto do Museu do Ipiranga, direto do lançamento do Brasil Agribusiness. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa, por todo esse apoio aí aos produtores artesanais. E uma excelente noite para você, vamos aproveitar que tem bastante evento pela frente ainda, né? Eu é que agradeço, né, o convite e a oportunidade de estar expondo a concepção do Origens aqui nesse programa tão importante. Muito obrigada e espero que esse programa, né, que esse projeto Origens mude a realidade de muitos produtores artesanais do Estado de São Paulo e do Brasil. Com certeza, Adriana. Obrigada mais uma vez. A gente vai fazer agora um rápido intervalo aqui no nosso Terra Viva DBO na TV. Já já voltamos com mais informações aqui, mais detalhes deste grande lançamento nesta noite aqui para o agronegócio. A gente volta já já. Já estamos de volta aqui com o nosso Terra Viva DBO na TV. Para você que chegou agora, nosso programa hoje é especial, ao vivo, direto do Museu do Ipiranga aqui em São Paulo. A gente acompanha todos os detalhes do lançamento do Brasil Agribusiness. E agora eu vou conversar com o Luciano Vacari, ele que é consultor da DC7, empresa idealizadora deste grande hub aí de comunicação, conteúdo, negócios e entretenimento para o nosso agronegócio. Luciano, boa noite. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Terra Viva DBO na TV. Por favor, conte para a gente mais detalhes, né, sobre esse grande lançamento, que inclusive acontece agora, oficialmente aqui no museu. Boa noite, prazer falar com vocês, é sempre uma alegria falar com os amigos do Terra Viva. Um dia muito feliz de poder estar aqui ao vivo num lugar extremamente agradável e significativo para o Brasil, que é o Museu do Ipiranga, trazendo o conceito e apresentação deste projeto que quer trazer o agro para dentro das casas de todos os brasileiros. O que a gente quer com o Brasil Agribusiness é de gerar informação, gerar conteúdo, gerar negócio e gerar entretenimento para o consumidor, para as pessoas ligadas à produção primária do agro, para as pessoas ligadas indiretamente ao agro e, idealizando isso tudo, uma grande empresa do ramo de entretenimento, que é a DC7, que pensou esse projeto todo e procurou pessoas para ajudar a construir esse pacote que a gente vem chamando de Brasil Agribusiness. Exato, Luciano. E o objetivo é conectar os diversos elos aí envolvidos no agronegócio, é promover o setor produtivo, tanto internamente, mas principalmente lá fora. Tem muito essa preocupação, essa visão de levar toda a qualidade, toda a inovação, a tecnologia do nosso agro para o mundo todo. Exatamente isso. A gente quer mostrar para o Brasil e para o mundo a tecnologia aplicada no agro brasileiro, a sustentabilidade que existe por trás do agro brasileiro, a qualidade que existe por trás do agro brasileiro, através da geração de conteúdo. O agro é muito rico. O agro gera muita informação, muito conteúdo. A gente precisa levar isso até o consumidor, até o brasileiro, até o cidadão de fora, para a gente fortalecer a imagem do agro. E a gente quer ser esse hub. Nós não queremos ser protagonistas de nada. A gente quer ser uma ferramenta à disposição do agronegócio do Brasil. E, Luciano, agora há pouco a Adriana Verde, que estava comigo, falando do Projeto Origens. Todos os produtos que nós estamos experimentando aqui hoje são de produtores artesanais de São Paulo, que participam dessa iniciativa. E ela já adiantou aí para a gente que o Projeto Origens também vai participar do grande evento que está sendo programado, organizado para junho do ano que vem. Dá para a gente adiantar para quem está nos assistindo um pouquinho do que vai ser esse evento? O Projeto Brasil Agri-Business é um grande projeto que passa pela comunicação, pelo entretenimento e pelos negócios. E a gente programou para junho do ano que vem uma grande feira de negócios, relacionamento, entretenimento e conteúdo, onde a gente vai poder ter tudo isso que a gente vai construir daqui até lá para compartilhar com os parceiros, com a comunidade, com o cidadão, mostrando, por exemplo, as iniciativas como o que a Adriana trouxe, mostrando o tamanho do agro que é produzido no interior do Brasil, no interior dos estados, nas proximidades das cidades. Quer dizer, o agro é muito maior do que produção agrícola. O agro é saúde, o agro é comunicação, o agro é segurança, isso que a gente quer levar. Luciano, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso Terra Viva DBO na TV especial. Obrigada por trazer mais detalhes aí para a gente, né, deste grande projeto. Muito sucesso, a gente deseja. O Terra Viva vai estar junto, acompanhando tudo e dando todo o apoio também, porque tudo que fortalece o agronegócio é objetivo, é missão do Terra Viva. Obrigada mais uma vez, excelente noite, vamos todos aproveitar muito, porque tem muito evento pela frente ainda, né? Obrigado, é sempre um prazer estar com vocês em Terra Viva, sempre foram grandes parceiros do agro e não vai ser agora, tenho certeza, vão estar junto com a gente. Obrigado. Com certeza, obrigada. Bom, e para você que está aí em casa, você já sabe, né, toda terça-feira a gente acompanha aqui no nosso Terra Viva DBO na TV, a nossa conversa com a analista, o material sempre preparado, produzido pela equipe da Escola de Consultoria. Vamos acompanhar então o que eles prepararam para a gente nessa semana. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e atuo como analista de mercado aqui na Escola de Consultoria. Hoje eu vou estar falando para vocês um pouco da relação de troca, né, do pecuarista, da rouba do boi gordo, frente ao farelo de soja. Bom, o que a gente viu foi uma piora, né, nesse poder de compra do pecuarista frente ao farelo, muito porque a rouba do boi gordo veio em queda nos últimos períodos, maqueta significativa, frente à alta que tivemos aí na cotação do farelo de soja. Assim, as maiores demandas, né, interna e externa pelo farelo de soja, acabou aí, né, aliada aos menores estoques, acabou dando um fortalecimento à cotação do insumo, fazendo com que os preços subissem, né. Segundo o levantamento da Escola de Consultoria, a tonelada aí da farelo de soja estava cotada em R$ 2.820,78, sem o frete, né. É uma alta de 3,9% comparado com a média mensal, né, do mês de setembro. E aí, no comparativo anual, o insumo está custando quase 19%, né, a mais, 18,9% a mais. Já a cotação da rouba do boi gordo teve uma queda, né, em outubro comparado com a média de setembro. Rouba do boi gordo está 1,5% menor, isso para a praça pecuária de São Paulo. Assim, considerando, né, as praças pecuárias de São Paulo, para o farelo de soja quanto para a rouba do boi gordo, são necessárias 10,1 arrobas para a compra de uma tonelada do insumo, né, do farelo de soja, que é uma queda de 5,4% no poder de compra do pecuarista frente a esse insumo. Ou 0,52 arroba, né. O pecuarista precisando de meia arroba a mais, praticamente, para a compra aí da tonelada de farelo de soja. Assim, relacionado ao ano anterior, o poder de compra do pecuarista piorou 15,3% ou 1,34% a rouba do boi gordo a mais para a compra da tonelada. Para o curto prazo, né, a exportação, que deve seguir aí um bom ritmo, tanto para o mercado do boi gordo quanto para a soja, com a expectativa dos inícios dos embarques da China, podem aí sustentar os preços, né, no mercado interno do farelo de soja, que pode aí manter essa situação complicada na relação de troca do pecuarista frente ao farelo de soja. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. A gente vai agora fazer mais um rápido intervalo, já já voltamos, com as informações das cotações do boi gordo nesta terça-feira. Até já! Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV especial, direto do lançamento do Brasil Agribusiness. E como combinado, a gente acompanha agora, né, as cotações do boi gordo para esta terça-feira. No balanço da Scott Consultoria, foram apuradas 12 mudanças nas 32 praças pesquisadas. Começamos a lista de hoje em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. Por lá, a vaca não vale mais do que R$ 258,00 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Seguimos para a região sul de Goiás, onde a queda foi geral. O boi tropeçou para R$ 263,00 e a vaca escorregou para R$ 246,50. Continuamos a lista de quedas no Rio Grande do Sul. Em Pelotas, o quilo da vaca não vale mais do que R$ 9,55 ou R$ 286,50 por arroba. Seguimos a nossa viagem pelo sul baiano. Por lá, o boi caiu para R$ 271,00. Vamos agora para o Mato Grosso. No norte do estado, quem caiu foi a fêmea, que está valendo agora R$ 246,50. Já no sudoeste do estado, o macho tropeçou para R$ 252,00. Agora, na capital Cuiabá, a queda foi geral. Por lá, o boi caiu para R$ 248,00 e a vaca para R$ 238,50. Seguimos para o noroeste do Paraná, onde o boi não passa de R$ 281,50. Em Santa Catarina, o dia também foi de queda para o boi e para a vaca. O macho escorregou para R$ 297,50, enquanto a fêmea não passa de R$ 273,00. No oeste do Maranhão, foi observada a solitária alta do dia. A vaca arribou para R$ 246,50. Já em Marabá, no Pará, a vaca escorregou e não passa dos R$ 248,00. No Espírito Santo, o boi também caiu e vale agora R$ 273,00. Então, a gente se despede. Olha, na sequência, você vai acompanhar o nosso Tater Sal ao vivo, também especial aqui do Museu do Ipiranga, com mais detalhes dessa grande novidade, deste grande lançamento, que é o Brasil Agribusiness. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui conosco e continue, claro, aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil.